Ei galera, essa é mais uma dúvida feita pela Larissa Mubarak, que é apoiadora do canal, que eu achei bem interessante de trazer aqui, apesar de meio que já ter respondido ela pessoalmente, pessoalmente que eu digo por mensagem direta, enfim, sem entender. A dúvida dela é sobre o tão falado bloqueio criativo, o que acontece quando você está desenvolvendo a sua história e aí de repente chega em um ponto em que você não sabe o que vai acontecer, para onde seguir, o que você faz. Você insiste, você para e dá um tempo, você vai fazer outras coisas, enfim, o que você faz? Bloqueio criativo é a coisa mais comum do mundo, todo autor, todo criador passa. O Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, ficou preso na tumba de Moria, quando eles chegaram na tumba de Moria, sem saber o que ele ia fazer ali, por um ano, um ano sem escrever o Senhor dos Anéis, porque ele não fazia ideia de como ele ia continuar ali depois de Moria. Então, até esse cara, até as pessoas que consideram o rei da fantasia, teve um bloqueio criativo, é a coisa mais comum para todo mundo ter. Eu acho que varia bastante, né? Cada caso é um caso, cada hora é uma hora e cada bloqueio é um bloqueio diferente do outro. Então, tanto insistir ali quanto se afastar um pouco, pode te ajudar a resolver aquele problema. O interessante é você fazer uma coisa, se ver que aquilo não dá certo, tenta fazer outra, vai vendo o que vai funcionar melhor para você. Se você tem a possibilidade, sim, de dar um tempo naquilo, de esfriar um pouco a sua cabeça, você não tem um prazo para entregar, você não tem um prazo para cumprir ou algo assim, uma obrigação de continuar aquilo, É interessante, de repente, você larga aquilo, vai pensar em outras coisas, enfim, vai continuar fazendo sua vida, enfim, vai relaxar. De repente, se você quiser fazer uma, vamos dizer, relaxar de uma maneira um pouco mais direcionada, você pode procurar relaxar com coisas que remetam àquela história, remetam àquilo que você estava querendo fazer, está pensando onde você ficou ali bloqueado, exatamente porque aquilo vai fazer o seu cérebro girar, mesmo inconsciente, enquanto você está aproveitando outras coisas, sei lá, um jogo, um filme, outro quadrinho, música, qualquer coisa, mesmo um passeio, pode, no seu inconsciente, você acabar pensando na solução para aquilo que você queria, já aconteceu comigo algumas tantas vezes. Já se você tem um prazo para cumprir ou você realmente quer continuar aquilo agora, porque, enfim, isso vai te atrapalhar, você quer fazer, você quer tentar insistir, ficar olhando para a página em branco não é o jeito certo de fazer isso. Em agências de design, principalmente, publicidade e propaganda, eles têm uma técnica para se livrar desses bloqueios criativos, que é você usar referência ou se cercar de coisas que tenham relação com aquilo que você está fazendo, para você buscar inspiração, referência mesmo, como eu disse, e conseguir chegar naquele resultado melhor. Geralmente, nesse tipo de agência, um cliente chega pedindo alguma arte, enfim, alguma propaganda, algum projeto gráfico para ser feito de propaganda e os prazos são curtíssimos, coisas tipo um, dois, três dias, sei lá, enfim, eu nunca trabalhei nesse tipo de agência, mas sempre dizem que o prazo é sempre para ontem, né? De qualquer modo, você nem sempre está preparado para fazer aquilo que o cliente chegou pedindo, você não tem uma ideia de como fazer aquilo, você não tem inspiração para fazer aquilo necessariamente, mas você tem que cumprir o prazo que o cliente estipulou, senão você perde o serviço. E aí, o que você... Então, você tem que meter a cabeça ali e fazer. Os designers não vão ficar olhando a folha em branco, então eles pegam e pesquisam na internet, aproveitam essa vastidão que tem na internet, para procurar o máximo de coisas que remetam àquilo, que eles possam usar para se inspirar e pensar em alguma coisa, porque, com certeza, vendo um monte de coisa diferente, mas que tem alguma relação, alguma proximidade com aquilo que eles têm que fazer, você vai acabar pensando ali, estimulando o seu cérebro a achar uma solução para aquilo que você precisa. Então, está travado em algum momento da sua história? Tenta ver outras coisas que remetam àquele momento, tenta pesquisar sobre outras histórias, tenta ler alguns contos, enfim, coisas que remetam bastante ali àquilo que você está fazendo, para tentar achar a solução. Eu espero que isso tenha ajudado um pouco, bloqueio criativo é o que vai acontecer, como você vai lidar com ele, é algo que também depende muito de como você está no momento, ou qual tipo de situação que aquilo está envolvendo, mas essas são duas dicas que você pode usar aí, caso você esteja passando por um bloqueio criativo nesse momento. Mas, enfim, não se culpe e saiba que isso é perfeitamente normal. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, galera, deixa seu like aí, e deixa aí nos comentários suas dúvidas também, que eu sempre estou trazendo aqui para responder nos drops, e muito obrigado, Larissa, pelo seu apoio e pelas dúvidas aí que você mandou, porque eu tenho certeza que vai ajudar mais gente aqui no canal. Valeu! Tchau! Tchau!